A Tama é um dia mau Olá, valsa do Patreon, bem-vindos! Pois é, este vídeo estava no meu Patreon e era exclusivo de lá, só que agora está no meu canal do YouTube, lindo livro, leve e solto. Por isso, bora! Olha, vou ter uma história engraçada. Eu cheguei nesse clube aqui, o Santa Cruz, sabe que o Santa Cruz, o Recife, somo 80 mil no estádio, 80 mil pessoas, cara. Eu ia fazer 38 anos. Muita gente no Brasil. Eu ia fazer 38 anos. Então, eu fui para o Brasil, eu já não queria jogar, eu já tinha parado de jogar. Tinha já, parado de jogar. Então, comecei a fazer parte ali do clube do magistrado, que ficava perto da minha casa. Então, e um empresário chamado de volta, também jogou no Benfica, um careca, já muitos anos atrás, não é no meu tempo. Então, ele falou assim, Gaúcho, tu vai voltar a jogar. Eu falei, tu tá maluco, de volta. A gente numa mesa de bar, bebendo, né? Normal. Ele, não, tu vai jogar. Eu falei, não, tu tá maluco. É aí que se faz os melhores contratos. Exatamente. Os melhores contratos fazem essa mesa. Então, ele falou, tu vai jogar. Eu falei, não, Nival, tu tá maluco. Eu vou jogar porra nenhuma. Ele, não, não. Tu tem que jogar. Eu falei, tu tá maluco. Eu vou fazer 38 anos. Tu é louco. Ele vai estar sequinho. Pronto. Eu falei, Nival, sem comentário. Começamos a beber e tal. Isso não é quinta-feira. Chega no domingo à noite, ele liga para mim. Eu falei, fala, Nival. Tua apresentação é amanhã, às três horas da tarde. Eu falei, tu tá maluco, Nival? Eu falei, tu faz 38 anos. Chegar num clube como Santa Cruz, caralho, com 80 mil. Com muita gente, muito adepto. Então, a imprensa rasgou de cima, baixa a imprensa. Ah, o gaúcho já tá velho. E como é que é possível o Santa Cruz contratar gaúcho? Por quê? Porque eu era... Série A? Era série D. Ih, caralho. É, mas é, o 80 mil. Porque o clube desceu. Caiu muito. Ok, ok, ok. Então, e eu era... Mas tinha muito adepto ainda. Sim, e eu sou criado, fui criado no clube rival, que é o Esporte. Quando eu vim pra cá, era do Esporte Recife. Esporte Recife é a primeira liga. Então, meteram o pau. E pronto, eu... Então, gaúcho, quem vai falar? Eu vou falar o quê? Já me disseram tudo, vocês falaram que eu sou velho. Mesmo assim, na sala de prontos, vocês falaram que eu sou velho, que eu sou aquilo. Se eu não conheço o modelo dentro do campo, você pode meter o pau. Aí, pronto, e tal. Primeiro jogo. Meti quatro. Caralho. Ganhamos de cinco, meti quatro. E, ah, porque o jogo foi em casa e tal. Pronto, tudo bem. Aí nós fomos jogar fora. Mesmo assim, bem diferente. Marcaste quatro golos e mesmo assim a imprensa estava te queimando. Queimando. Então... Caralho. Sim. No Brasil é fudido, pá. No Brasil é fudido. Não tem fudido, pá. Então, eu, quatro a zero e tal. E alguns, alguns defendiam e outros, rasgavam. Ah, porque o jogo foi em casa e tal. O adversário é sensível e tal. Eu, fora. Três a zero, fiz dois. E assim foi. Com 38 anos? Uma bolinha. Acaba o campeonato, o melhor marcador fui eu. 14 golos. Com 38 anos? 38 anos. E foi o teu último ano de futebol? Sim, foi o meu último ano. Eu parei e falei, vai, já não dá mais. Já não aguentava. Mas tu paraste, o que é que tu sentias no teu corpo? Era cansaço? Era lesões? Pá, eu, quando parei, eu não tinha... Tu, se calhar, ainda fazias mais um ano ou dois? Eu fazia, eu fazia um ano ou dois. Eu fazia, eu fazia. O Pitico, que jogou no Farense, o caralho, o Pitico tinha 52 e ainda jogava no Distrito e tal daqui de Portugal. Foda-se. Avançado. Já não é para mim mais. Já gás, já cheio de varídos nas pernas, braçadeira do capitão e ainda jogava, mano. O gás não conseguia parar de jogar. Não, mas eu conseguia. Eu conseguia. O Pitico deve ser... Tu devias-te lembrar dele. Tu devias-te jogar. Pelo nome, pelo nome, eu chego lá. O Pitico era... Eu acho que ele também era avançado no Farense. Farense do Algarve. E depois eu parei de jogar e falei, sabe por quê? Eu já não acompanhava os gás, os meninos, mais novos, sabe? Aqueles treinos, dominar a bola, aqueles gás já chegavam com aquela velocidade e você, pronto, atenção, já não... Para não fazer uma má figura, tinha nome, porque não, deixa eu parar por cima. Aí eu parei por cima e recebi vários convites para voltar. Porque no avançado, tu só tens que ter a leitura do lance. Do lance, só isso. Tu não tens que ser mais novo nem mais rápido. O gás mais rápido, lê o lance um bocado mais tarde, já estás à frente dele, já estás a fazer o gol. Sim, sim, é isso que eu adivinhava muito, muito lance. O cheiro, o cheiro do gol. Sim, o cheirinho, o cheirinho, aquele cheirinho, exatamente. Então, eu cheguei assim, não, vou parar por aqui, porque... E parei com 38 anos, mas se eu continuasse, eu acho que mais um aninho, doisinho, 40 anos, eu conseguiria. Caralho, ainda assim é uma prova de força. Mas assim, no Brasil, quando eu cheguei lá no Brasil, até os treinamentos, o preparador queria que eu fizesse igual os miúdos. E eu dizia assim, você está maluco? Bora, Gaúcho! E eu dizia assim, você está maluco? Sabe aqueles treinos? Bora, caralho! Aqueles treinos, tipo assim, fazer um andar, uma volta no campo, um minuto e 15, um minuto e 20? Sei, sei, sei. Aqueles treinos já não existiam. Eu cheguei em 2001... Tu fazias aquela merda, tu já corrias por dentro. Isso. Já comias o campo por dentro. Mas assim, mas que eles queriam... Eu com 37, 38 anos, eu dizia assim, eu já não... Eu tenho que ir no meu ritmo, eu não consigo acompanhar mais. Ele, não, tu tem que... Como? Para tu ver a mentalidade de alguns preparadores físicos, né? Ainda está um pouco atrasado. Não, no teu caso, com 38 anos, és jogador profissional, tu só tens a que... Eles têm de preparar-te, poupar-te, que é para chegar no dia do jogo e estás bem. Senão, se tu te derreteres todo no treino... Exatamente. Tem que haver um equilíbrio. Eu estava no Rio Ave com o Carlos Brito, e o Carlos Brito chegava numa quarta-feira, porque era sempre bidiaro, né, aquele treino, e ele chegava sempre os jogadores que tinham 34, como eu, o Niquinha, o Mousa, e dizia, mas vocês estão? Não, eu me estendi, está um pouco cansado. Bães e massagens. Ainda não treinava físico, mas, tudo a ver, eles jogam, porque ele sabia que no domingo, nós corriamos para ele. Você tem que estar firme, é isso. É isso, é isso. Não dá para perceber a mentalidade de um treinador. Mas tinha uns treinadores que eu não pensei muito bem. Estás integrado. Mas, depois, também varia com os jogadores. Quando eu estive na naval, o Delfim, que jogou no Sport, o Delfim, puta que o pariu, e ele era o nosso jogador, nós tínhamos que lhe pedir, é para o Delfim. Sabe aquele jogo à noite, treino de manhã? O gajo de manhã era capaz de lesionar alguém. Até nos meinhos, pressão e posse de bola, o gajo carrinho. Sim, sim, dele já mima naquela agressividade. O gajo é muito agressivo. Nós tínhamos que dizer, oh, Delfim, calma, caralho. Ele está bem, está bem. Não dava, não valia a pena. Depois, num pique, daqueles piques, ele gostava de correr com putos de 20, 21, que é pelo, sabes? Mas isso também varia o que estás a dizer, varia com os jogadores. O gajo é muito agressivo nos meinhos, carrinhos. Delfim, calma, caralho. O jogo é logo à noite. Mordia-se todo. Mas é, mas é... Tínhamos mesmo que lhe pedir. É incrível, pô, é incrível. Olha, eu tenho um treinador, que não vou falar aqui o nome dele, da primeira liga. Ok. Nós íamos jogar de noite, ele queria que a gente fizesse, tipo, alongamento com um gajo em cima, primeira liga, pô. E eu não fiz. Ele ficou fudido comigo. Eu não faço. Vou jogar domingo, vou jogar no mesmo dia à noite, vou colocar um gajo nas minhas costas para alongar, pô. Então, foi lá, gajo da primeira liga, pô. Mas por quê? Como é que é possível? E andou muitos anos na primeira liga. Como é que é possível? Eu passo a ver a mentalidade dos treinadores de antigamente. Alguns, não falo todos. Hoje em dia é tudo muito medido. E ainda bem, aí nesse aspecto ainda bem, na parte física principalmente, cada vez as pessoas sabem mais. Há pequenas cargas, até alguns exercícios com bola, que um gajo está a fazer, que está a trabalhar tudo, ou mesmo está a trabalhar tudo, mas não está a trabalhar, não é tão intenso. É só mais para os músculos abrirem um bocadinho. Sim. Aquele treino matinal, aquilo é só para mexer um bocado, tocar na bola, também é importante. Muitos jogadores estão muito nervosos porque vão jogar com o Porto, vão jogar com o Benfica, vão jogar com o Sporting. Então, rolar um bocadinho a bola de manhã, dá para os jogadores... Tu, tu era treinador? Sim. Então, eu falo muito de Jorge Jesus porque ele bastava de trabalhar no mesmo dia, quando o jogo era a noite. Nós também fazíamos. E nós trabalhávamos com ele ali 20 minutinhos, 30 minutos. Mas é só meio... Trabalho sem bola. Sem bola, era um trabalho fodido. Ninguém gostava de fazer, sem bola. Era um trabalho, só posicionamento, sem bola. Caralho, se tu tivesse um pé fora, ele ralhava contigo, caralho, sem bola. Sem bola. Agora é o seguinte, quando chegava à noite, meu amigo, eu já sabia onde tu estava. Sim. Mesmo com a cabeça baixa. É aquele tal treino tático do Jesus fodido. Era um jogo fodido, mas à noite tu já sabia onde eu estava. Nós fazíamos, na naval, quando estava na naval, nós fazíamos treino tático, mas era sempre com bola. Nós fazíamos treino de posicionamento, fazíamos 11 para 0, mas tinha bola, havia circulação de bola, havia... Não era sem bola mesmo, só posicionamento. Ele jogava bola ali, tipo, não tocava na bola, todo mundo se movimentava e tal. Era fodido, mano. Era um trabalho, pá, era chato, mas era um trabalho... Mas atenção, que para... Estamos a falar já, fim dos anos 90, início dos 2000, trabalhar assim já. Estás a ver? Eu comecei a treinar em 2004, tinha 17 anos, e na altura não era nada disto. O futebol não era nada do que é hoje. Na altura. E o Jesus, nos anos 90, já trabalhava assim. Já trabalhava assim. A malta que jogava com ele no Amor, já falava que o Jesus tinha uma visão diferente do treino. Ele falava para nós que, pá, vivia. Ia dormir 4 horas da manhã, ver tática, ver jogos, fome. Um gajo do caralho. Achas que ele já está ultrapassado ou achas que ainda não? Rapaz, eu não sei. Porque chega a certa altura, né? Como você está bem já financeiramente, você relaxa. Ele agora já deve estar a dormir mais tempo. Relaxa aí. Relaxa. Penso eu. Posso estar até errado. Sim. Olha, quando o Jorge Jesus foi para o Flamengo, isso é uma história engraçada. Eu fazia parte de um grupo de treinadores lá do Brasil, então o Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo. E eu falei para a malta rapaziada, eu sou muito amigo do Jorge Jesus, e eu falei, malta, quem quiser fazer um estágio no Flamengo e tal, digam que eu posso falar para o Jorge Jesus, que ele abre porta lá para alguns. E os gajos, o quê? Vamos aprender o que é com o Jorge Jesus? O que é que o Jorge Jesus vem fazer aqui? É, mas não estava muito bem atrás dos pessoas. Sabe que o brasileiro é foda, o brasileiro não aceita. Principalmente o treinador. E eu falei, rapaziada, Jorge Jesus vai mudar o campeonato brasileiro, pô. Estou tão maluco, sei lá o que lá e tal. Falei, tá bem. Quem quiser falar comigo no particular, estou à vontade. Peguei e saí do grupo. Primeiro mês, Jorge Jesus e as escolas não correram bem. Segundo mês, terceiro, quarto. O gajos é diferenciado. Não falei para vocês, cara? Pô, vocês não querem dar o braço a torcer, pô. E ele mudou o campeonato brasileiro. Por que o futeu o brasileiro é tão lindo? Sabe por quê? É por causa do clima também, sabe? A gente não pode jogar. Já o gramado é mais alto, né? É. É mais seco, né? É mais seco. Agora a gente não pode jogar no mesmo ritmo. Aqui é curtinho, bola rápida. O clima aqui ajuda, não vem lá, não. Lá, se tu for jogar em Fortaleza ou em Recife, é 40 graus, pô. Tu não pode jogar no mesmo ritmo. A grande dificuldade que os brasileiros têm quando vêm para cá, avançados principalmente, é que dominam sempre para a frente. Tem sempre a tendência de dominar já para a baliza. E aqui não consegues. Tu estás a dominar a bola, já tens um gajo em cima de ti. Já em cima, é. É dar valor a um Neymar, a um Robinho, que vêm cá e ainda fazem carreira na Europa. Porque é muito difícil para um brasileiro atacante fazer carreira na Europa. Principalmente ponta de lança. Quando é um jogador que joga mais pelas aulas... Tem muito mais espaço no Brasil. Tem mais espaço. O campeonato brasileiro é muito mais pombuzado, sabe? Pois é. Aquele ritmo assim. Tu joga 10 a hora. Faz o zapping. Tu vê, por exemplo, sei lá, vais ao Canal 11, estás a ver Liga Alemã e cortas para a Série A brasileira. Tu estás a ver o Palmeiras jogar com o Abel e o Jorge Jesus no Flamengo. Diferente. Muito mais acelerado. Tu vês o Flamengo. Aquela merda era sempre para andar. É sempre para andar. Sempre para andar. Ele não queria saber o Jorge Jesus se eram mesmo os 11 na 4, mesmo os 11 no domingo. E lá não. Porque aqui na Europa é assim, cara. Exatamente. Porque na Europa aqui é domingo a domingo. Lá não. E lá no Brasil é clássico. É clássico, clássico hoje, clássico amanhã, clássico amanhã. É só clássico, não é? É só grandes equipas. É só grandes equipas. E tu tem que estar ali num nível muito alto. E ele teve ali, ele fez milagres. Ele limpou tudo. E o Abel também. Sim, o Abel. Só se tu não conseguires impor-te... Eu acho que aqui tem a ver, não é... O treinador português só não se consegue impor no Brasil se não se conseguir impor no balneário. É o mais importante. Ou seja, as tuas ideias são sempre corretas à partida, porque vens de Portugal, vens da Europa, vens com outro tipo de ideias. Só não resulta se tu não conseguires passar a mensagem para os teus jogadores. Isso é verdade. Porque há muitos jogadores que querem tocar viola e se vai para lá um gajo foder-lhes a vida... Mano, eles não querem, não é? Não. Há muito gajo à sombra. Há muito cara lá à sombra. Mas hoje, o que eu vejo hoje nos balneários e tal... Quando a gente jogava, até mesmo no Estrela, toda quarta-feira nós íamos jantar. Eu não sei se hoje ainda funciona assim. Mas devia funcionar. Mas toda quarta-feira. Era um grupo. Toda quarta-feira ia. Isso é importante. Toda quarta-feira. E eu estou sempre a falar disso. Toda quarta-feira. E às vezes é o que falta em algumas equipas. Mesmo nos últimos anos, tem faltado ao Feirense. Isso é família, pá. Família. Toda vez há menos família. Da família. A malta vem, joga, está aqui um ano, vai embora, o outro vai embora. Estou falando aqui porque nós somos da feira. Então, eu sou muito amigo do meu lado da diretoria do Feirense. Então, uma coisa que eu acho um absurdo, que eu já falei para eles. Tu sai do estádio, as mulheres, os jogadores estão à espera dos jogadores. Fora do estádio, num portão ali fora, um portão fechado e as mulheres com filhos esperam. Uma coisa... Estou a falar isso porque eu falei... Que é normal. Na primeira liga. Mas ali isso é normal. Primeira liga. E o cara olha assim, não tem um cantinho... Uns pecinhos, sim. Um camarote. Tive uma sala de espera lá dentro, um camarote para as mulheres. Pô, eu cheguei no Estrela, em 96, eu já tinha um camarote. Estou falando de Estrela, não tem nada assim. A mulher é bonita, o campo é bonito. Eu tinha um camarote já para as mulheres, pô. Sim. Estou falando de 96, quando eu cheguei, pô. Aí eu vejo Estrela, na primeira liga, no tempo de hoje. É verdade. As mulheres veem o jogo nas cadeiras, pô. Junto com os adeptos, pô. Estás a perceber? Eu acho que tem que mudar alguma coisa, né? É porque o lado comercial estragou um bocado o futebol. E depois, o que estás a dizer? Nós também, na Naval, quando fazíamos os bidiares, a malta almoçava toda junta. A malta costumava juntar-se. E é normal juntar-se, porque é assim que querias família. Porque depois, no dia do jogo, eu vou correr pelo emblema, mas vou correr por ti. Exatamente. A cena é essa. Nós somos, se pá, eu sou muito teu amigo. Mano, tu levaste-te uma cacetada, a seguir o gajo estava a levar uma cacetada de mim. Isso é que é uma equipa, cara. Porque, nesses jantares, tu vai ouvir aquilo que tu não quer e vai te ajudar. E tu vai ouvir aquilo que tu queres e vai te ajudar. E depois, muitas vezes, é nesses jantares que tu consegues mudar ali a cabeça de um ou dois. Exatamente. Porque o treinador, imagina, o treinador não consegue, às vezes, chegar a alguns jogadores. Não consegue, não comunica, eles não se entendem. Mas, se calhar, se for pelo capitão, ou se for pelo gaúcho, ou se for pelo... Cara, senta aqui. Exatamente. É completamente diferente. Essa, essa, essa. Isso é que vale. Eu costumo dizer que tem que blindar o balneário. O balneário tem que ser blindado, mano. Mas isso cada vez é mais difícil. Porque cada vez há mais pessoas. Que é o tal do telemóvel hoje, sabe? Houve aqui e já está, já está, olha, fulano. É incrível. Ouvi dizer que não sei o que, vai sair, ou tal, 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 não está muito contente. Pá, não treinou hoje de manhã, não jogou na equipa principal. Já está. Já tem uma coisa engraçada. Eu, eu, sabe que muitos treinadores falavam assim. Muitos treinadores, que eu fiquei sabendo, né? Treinadores adversários, quando iam jogar contra a minha equipa. Dizia assim. Ninguém fala com o gaúcho. Ninguém entra na tanga do gaúcho. Por quê? Porque eu conversava dentro do campo. Durante o jogo. Durante o jogo. Eu, tu estás a me marcar, Joel. Tu estás a me marcar. Então, Joel, como é que está? Tua família, teus filhos e tal, e tal. E aí, estás a gostar daqui, como é que é? Exastado. Mas eu era assim, pô. Eu falava, eu conversava. E eu dizia assim, olha, cuidado, não chega muito não. Porra, está todo fodido, descansado e o caralho. Mano. Mas era foda. Contaram-me uma história do, acho que era o Almeida, um gajo de São João da Madeira. Estamos a falar de futebol dos anos 70, 60, estás a ver? Jogaram contra a académica. A académica, antigamente, era mesmo médicos. Sim, sim. Médicos. O Almeida tinha, eu já não sei se ele, eu acho que ele tinha um problema de pele. Acho que ele tinha um problema qualquer, que tu vias. E o gajo, acho que era muito rápido, na linha. E os gajos, para não andarem a correr atrás dele, começavam a olhar muito a medo. Os médicos. Ora, atenção, que essa marca aí na pele é não sei o quê. Não convém correr muito. E para o gajo começar a ter medo, os médicos começavam a olhar a dizer. Médicos, estás a ver? Sim, sim, sim. O gajo chegava lá, eles jogavam na Sajonense. Iam jogar à académica. Atenção que... Tu não tens um problema, não sei o quê, respirar às vezes, o gajo assim? Isso não é... Durante o jogo. Durante o jogo, não é? Ah, não convém puxar muito. Porque é para o gajo não correr muito. Exatamente, exato. Sabe quando a gente entra no campo, né? Para reconhecer a régua. Do lado, sim. É, a régua. Então, muitos amigos, tinha muitos amigos do outro lado, né? Então, a gente passava as informações erradas. E eu dizia assim, rapaz, o Fernando me deu uma tareia do caralho essa semana. Estamos todos fodidos. Estão fodidos. E eu nem sei se eu vou rogar. Eu falei com o mistério já. Foi. Eu disse, ô, estou todo roto ainda. O que é para? Isso aí. Então, ele já pode falar para o mistério dele, sabe? Ele estava nada. Atenção que eles estão... Estão todos fodidos, não é? Mas pronto, isso aí fazia a fase. Faz parte do futebol. Claro que sim. Faz parte do futebol. Essa é a informação, isso. Futebol, só no fim do jogo, é que são amigos outra vez. Isso não é, posso ser. Não, exatamente. No fim do jogo, a moto se calhar até vai jantar, até se liga e vão... Olha, pá, ainda vou ficar aqui na Madeira mais um ou dois dias, passa lá em casa. Só depois do jogo. Tem um colega nosso, brasileiro, o Mazo. Jogou na Estrela, mas não foi no meu tempo, foi antes de mim. Então, o Fernando Santos, nesse tempo, convocava 19. Colocava sempre 19. E era 18. Tu apenhas o Fernando Santos no Estrela? Apenhei dois anos. Ok. Fernando Santos. Por isso é que ele depois te ia levar para o Porto. Exatamente. Caralho, bafo. E ele... E ele... E o Mazo não chegou, né? Chegou para o Balneário, né? O Mazo pegou, começou a tirar a roupa, né? Estava lá, tinha 19 camisolas penduradas, né? E ele começou, tirou o fato de treino e tal. Aí chega o Mítio e falou, Mazo, vai sobrar. Vai ficar num 19. Ou ia tomar banho mesmo. Queria que ele estava a tirar a roupa. Ou ia tomar banho mesmo, pai. Foi a risota, os caras contam essa história, pai. Incrível, do Mazo, pai. Hoje ele mora em... Ele está aqui, eu moro em Portugal. Está em Portugal também? Está, está em Santarém. Mazo é uma figuraça, Mazo. Mazo é uma figura. Foda-se a melhor coisa que fica da vida do futebol são os amigos. Não é? Não tem... Eu tenho pena também, por um lado, não ter continuado. Mas pronto, virei comediante. Portanto, se vocês me seguem enquanto comediante, eu tive que largar o futebol para me dedicar a fundo à comédia. Por isso é que eu gosto muito de falar com o Malta ligado ao futebol porque dá-me saudades, pá. Saudades dos amigos, das histórias, dessas cenas todas. Mas é fixe também, de vez em quando, podemos partilhar isto convosco. Vou tentar começar a ter mais jogador de futebol. Tive também o Pedro Henriquez, o árbitro. Vou tentar trazer mais gente ligada ao futebol porque, além de ser um tema que eu gosto muito, pá, trazem histórias maravilhosas para vocês ouvirem. Portanto, Gaúcho, muito obrigado. Nada, Gaúcho. Desculpa lá. Precisando, já sabe. Fechado a tua barbearia. Barbearia, já agora quem quiser, por aqui perto de Santa Maria da Feira, Brotherhood, Barbearia, em Santa Maria da Feira, perto do continente, vai ser muito bem tratado. Tens aqui uma mesa de bilhar, que é para os clientes também? Sim, 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 claro. Cara, tem uma mesa de snooker aqui, o caralho, para os clientes. Tem um frigorífico ali atrás cheio de cerveja. Tem um frigorífico cheio de cerveja. Portanto, senhores e senhores, se quiserem cortar o cabelo com classe, Brotherhood, Barbearia, em Santa Maria da Feira. Gaúcho, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, malta do Patreon, que continuam a pegar este projeto. Muito obrigado. Comentem o que vos entender, o que vos vier à cabeça. Podem comentar. Podem mandar para o caralho, se quiserem. Podem dizer o que quiserem. Senhores e senhores, muito obrigado. Até porque o Gaúcho também já és meio estrela no TikTok, não é? Porque a tua filha está a trazer para o TikTok. Minha filha é sempre minha filha, incrível. Incrível, pá. E quando comecei a ver-te a ti aparecer nos vídeos do TikTok da tua filha, eu disse, não, não faz essa merda. Ela é, ela é. Tens que fazer um, tens que fazer com ela, pá. Um programa com ela, pá. Dancinhas também não faças isso. Faça com ela, porque ela tem mais de 30 mil seguidores, então. Eu tenho 45. Olha, eu estou atrás de uma frente ainda. Tu és muito conhecida aqui. Muito conhecida. Tu és craque, pá. E não precisa de fazer dancinhas. Pois não, pá. Tu é pela palavra. É pelo tamanho da piroca. Senhores e senhores, muito obrigado e até à próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.